Atualização em tempo real de informações sobre as entregas de encomendas feitas pelos carteiros, pelos correios, desculpa. Mais de 2 mil carteiros já começaram a fazer esse serviço em 13 estados e no Distrito Federal, por meio de smartphones. Por enquanto, a medida estava valendo para o Sedex 10, mas a ideia é que seja estendida a outros produtos. Mais um dia de trabalho para o carteiro Francisco Ramos. Ele faz as entregas de encomendas para os correios. Todo dia, ele enche esse carro com os pacotes e sai pela cidade. Serviço que exige agilidade. A novidade é que agora ele utiliza esse smartphone para registrar as entregas. Assim como ele, outros 2.400 carteiros já trabalham com a nova tecnologia. Mas os correios esperam ampliar esse número para 60 mil em breve. Mais agilidade para os clientes e também para os carteiros. Antes, a gente chegava da rua, tinha alguém lá nos aguardando para fazer uma prestação de conta, que levaria de 40 a uma hora aguardando numa fila. Hoje não. A gente chega, simplesmente só dá com um clique no celular, faz uma prestação de conta e está todo mundo liberado. O cliente também ganhou com isso. Ele tem uma... Ele tem a certeza no tempo real do que foi feito com a sua encomenda, se ela foi dada ausente ou entregue naquele momento. A informação de que a encomenda já foi entregue chega automaticamente pela internet ao remetente do produto, assim que o carteiro registra a entrega no smartphone. O investimento nos smartphones é de cerca de 300 mil reais. A nova tecnologia abre novas possibilidades de serviços para os correios. Nessa etapa, então, nós estamos trabalhando com o SEDEX 10, são 2.400 carteiros e na próxima etapa, todos os objetos registrados. Carta registrada, encomenda não expressa, telegrama e etc.